O comércio forte e lucrativo de Santa Inês tem atraído cada vez mais consumidores de vários municípios da região. A cidade se tornou referência no Maranhão e a cada dia que passa, novos investimentos chegam ao município. O Aquaparque Roseno é uma das novidades e será uma grande opção de lazer. A gente está preparando aqui para Santa Inês e região uma área de lazer, porque nossa população, tanto da nossa cidade como da nossa região, é muito carente nessa área de lazer. Então toda a família de Santa Inês, como nossas cidades vizinhas do Vale do Pindaré, vai ter a oportunidade de conhecer o Aquaparque Roseno, que vai ser composto com piscinas infantil, piscinas adulto, uma pista de ciclismo, campo de futebol, dois campos de futebol, açude para pesca e pague. É uma área completíssima para a nossa família, nossos filhos, para a família de Santa Inês trazer seus filhos para uma área de lazer com total segurança, com área total familiar, realmente. Por que investir em Santa Inês? Eu sou filho de Santa Inês, nasci em Santa Inês, então é uma cidade paixão minha. E Santa Inês é uma cidade que eu amo de coração, realmente. Então por que investir em outra cidade? Tenho que investir aqui, como você já está vendo aqui, a gente está gerando emprego, a gente vai gerar oportunidade, turismo para a nossa cidade, pessoas que vão vir de outra cidade se hospedar nos hotéis, ou seja, vai trazer renda e emprego para a nossa cidade. O segmento de beleza e estética também vem ganhando atenção na cidade. A empresa Depile-se, localizada na Praça da Matriz, investiu no setor e já tem muitos clientes satisfeitos. Nós trabalhamos com o público masculino e feminino, depilação em geral, tá? Desde a depilação do nariz até o dedinho do pé, nós estamos depilando. Além da depilação, nós também trabalhamos com a sobrancelha, que é um espaço especializado em embelezamento do olhar. Cílios, design de sobrancelha, micropigmentação e limpeza de pele. A procura por esse tipo de cerveça tem aumentado? Sim, os clientes estão gostando muito da nossa cera. Por quê? Nós temos ceras especiais para cada tipo de pele e região do corpo, porque nós entendemos que cada região do corpo precisa de um cuidado especial. Por isso que nós desenvolvemos ceras especiais para diminuir o desconforto da depilação. Outro exemplo de investimento recente na cidade vem da área da saúde dos olhos. Esta empresa do oftalmologista Haroldo Daniel, de Teresina, oferece agora em Santeneis consultas, exames e cirurgias. A gente já tem esse trabalho realizado lá em Teresina, mais ou menos 13 anos, na parte oftalmológica, de exames, consultas, cirurgias. E a gente quis trazer toda essa qualidade de Teresina para implantar aqui em Santeneis, que eu não chamo nem de uma cidade. Na verdade, está virando uma capital de toda essa região aqui. Então, a gente quer trazer toda essa qualidade e tecnologia para implantar aqui. Então, aqui vamos ter tanta parte de consultas, exames e as cirurgias desde a mais baixa complexidade até a mais alta complexidade. Cirurgia de catarata, as cirurgias de glaucoma, cirurgias de retina. E estamos inovando aí também, talvez, no futuro, com até transplante de córnea. Tudo isso a gente vai implantar aqui. Ou seja, a população de Santeneis e da Grande Santeneis não vai mais precisar se deslocar para os grandes centros, como São Luís, Teresina, para a realização de um exame ou para a realização de uma consulta e até de uma cirurgia de alta complexidade. Tudo isso agora, na nossa clínica implantada aqui, vamos conseguir realizar. E cada um tem um motivo para invertir em Santeneis. Santeneis é uma cidade polo. Então, o comércio, ele absorve toda a região do Vale do Pindarém. Percebemos que aqui na região havia essa necessidade de ter um serviço especializado em embelezamento do olhar e depilação. No primeiro momento, a gente avaliou várias regiões aqui do estado do Maranhão. E o que nos conquistou, assim, a meu ver, foi o grande polo de saúde que já existe aqui e o polo comercial. Então, a cidade de Santeneis, além de ser uma referência aqui na área comercial, a gente percebeu que também está se tornando uma referência na área de saúde. Legenda Adriana Zanotto